Hoje, o Furo do Sul vai começar Hoje chama a tropa do Z3, porque é o tal do DJ Que vai te penetrar e as novinha, e as novinha Cai de paraquedas em cima da piroca reta Cai de paraquedas em cima da piroca reta Cai de paraquedas em cima da piroca reta O pai mete-se gostoso, pois eu sei que você gosta O pai mete-se gostoso, pois eu sei que você gosta Cai de paraquedas em cima da piroca reta Cai de paraquedas em cima da piroca reta Cai de paraquedas em cima da piroca reta Não falo de amor, mulher, porque eu não sou poeta Falo de putaria, porque eu conheço xereca Vem por cima de mim, amor! Não para não, tá? Cai de paraquedas em cima da piroca reta Cai de paraquedas em cima da piroca reta Cai de paraquedas em cima da piroca reta Cai de paraquedas em cima da piroca reta